oi tudo bem? eu estou sensacional bom no vídeo de ASMR de hoje eu vou estar fazendo aquilo que é uma das minhas quatro coisas favoritas que é comer, 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 comer se você não gosta de vídeos comendo como sempre não te recomendo esse vídeo tem bastante tem outros vídeos aqui no canal bem legais de roleplay e de não roleplay que não tem nada de sons assim molhado bom antes desse vídeo começar eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal inscrever 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 e deixar o seu like 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 porque assim você ajuda o canal a crescer a recomendar esse vídeo para outras pessoas e assim eu posso cada vez mais me dedicar mais aqui gravar mais vídeos quem sabe um dia comprar um microfone trídeo não é mesmo que é caro pra caramba tem que ser bilionário para comprar aquele microfone bom gente chega de enrolação se inscreva e deixe o seu like like hoje eu vou estar comendo outros docinhos que eu acho que eu não trouxe aqui tipo eu tento sempre trazer coisas diferentes uma hora vai acabando né mas eu tenho bom eu comprei minhoquinhas que está aqui desse lado e aqui um fine daqueles passarinhos bravos né que o nome é em inglês Angry Birds acho que é assim que fala e Marshmallows é uma observação eu acho que eu tenho que fazer esse vídeo próximo comendo frutas ou marmita porque agora a partir de amanhã eu sou uma pessoa com a dietinha pronta bodybuilder aqui é bodybuilder eu não sei como é que o Bambam fala naquele vídeo assim enfim eu amo aquele vídeo do Bambam gente ai eu amo é muito engraçado eu amo eu vejo aquilo eu fico aqui é bodybuilder rapaz enfim estou conversando demais vamos para o vídeo comendo eu vou começar por um marshmallow que eu já comecei a comer para fazer a capa do vídeo vamos lá com comentários um pouquinho só é esse aqui ó marshmallow de flor é flores tem flor azul tem flor branca tem flor de todas as cores tem flor de todas as cores tem flor efol 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 tem flor oi Eu acho que todas essas flores são do mesmo sabor, elas só são pra trollar você, mas todas tem sabor de baldiga Eu acho que é muito bom O que é isso? oi 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 Não, não, não. Ai, 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 ai. que bonitinha se aflore de nha o tal sim, não é o que eu não, o tal, na boca, mesmo mesmo um É o último A última florzinha azul Azul é uma cor tão linda, né? Acabou mesmo Acabou tudo Agora vamos para esse aqui Ele é ácido E tem um, dois, três, quatro cores aqui Que é abacaxi, framboesa, maçã verde e cereja Eu acho que há muito tempo atrás eu já comi Eu vou começar por essa amarelinha aqui Parece muito aquelas balinhas quadradinhas, sabe? Tipo balinha de cinco centavos que a gente comprava antigamente O que tem nas festinhas infantis É bem, 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 bem doce É o mundo Eu adoro Ancum Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Já foi a azul e a amarela, agora falta a vermelha e a verde, quanto açúcar nisso meu deus Também que hoje é despedida porque bodybuilder não pode essas coisas não Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom É muito bom. A mais gostosa é a verde Com certeza Agora só faltam as minhoquinhas Que estão aqui Minhoquinhas Eu achei Uma, duas Peraí, vamos contar direito Uma, duas Três Quatro, cinco Seis minhoquinhas de cores diferentes Aqui E eu vou experimentar Uma de cada cor A minhoquinha é infinita Justamente menos doce Que o marshmallow E as coisinhas compridas Que eu esqueci o nome A minhoca Agora que eu vi Ela tem olhos e boca Ela tem olhos e boca Que legal Agora Faz sentido Isso é uma minhoquinha Essa aqui Tem o verde Tem sabor de limão Não dá pra sentir Não dá pra sentir Mas Não dá pra sentir Que legal Não dá pra sentir Qual a se oi É muito bom. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal, eu te espero aqui mais vezes, beijo, 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 se cuida, tchau e até o próximo vídeo, tchau!